Música Fazendo parte da programação do Márcio Mulher, alunas de uma tradicional companhia de balé da cidade fizeram uma apresentação especial que simboliza os diversos tipos de violência que as mulheres são submetidas. A gente recebeu o convite da Secretaria da Mulher e eles nos explicaram qual seria o tema, a abordagem da mulher plural, esse tema tão relevante que trata da agressão e violência contra as mulheres e nos pediram se a gente poderia participar, nos convidaram para estar participando com dança e contextualizando alguma coreografia para abordar, fazer essa abordagem do tema no evento. Somos plurais e é com esse tema de sejamos fortes e corajosas que nós estamos trabalhando a mulher. Com o objetivo de abordar sobre a outra face da violência contra a mulher foi realizado em um shopping de Vitória da Conquista um papo ativo que deixou em destaque a maternidade ferida. É uma campanha da Coordenação de Políticas Públicas para a Mulher juntamente com o Centro de Referência da Mulher, Albertina Vasconcelos, no qual a gente usa todo esse mês de março voltado para atividades com relação à saúde da mulher. As mães são cobradas socialmente a cumprir determinados papéis sociais. Essas ações contribuem para que as mulheres se sintam aprisionadas psicologicamente. No momento da gestação, essa mulher é muito solicitada, ela é muito abordada, ela é muito querida. Só que quando o bebê nasce, geralmente toda a atenção volta para o bebê. E essa mulher é um pouco esquecida, sobretudo no início do seu puerpério. E depois disso, a sociedade acaba cobrando dessa mulher alguns comportamentos, algumas posturas, que nem sempre são o que ela imaginou, da forma que ela atuaria na maternidade dela. Representando a Comissão de Mulheres da UAB de Vitória da Conquista, a presidente abordou sobre a importância de debater sobre a dignidade da mulher no período pós-parto e a prevenção da violência contra a mulher. Uma nova face da maternidade, o que não é tão nova assim, que é da violência, que também é uma face da mãe, logo após ter o seu filho, como ela faz para poder realmente lidar com todas essas searas da sua vida, no que tange a vida pessoal, profissional. Mas porque a sociedade não faz essa ponte de acesso e que faz com que a mãe seja mãe e também uma profissional.